O Ministério da Justiça e Segurança Pública é um órgão do Poder Executivo Federal. Ou seja, está incumbido de desenvolver, administrar e pôr em ação políticas públicas de temáticas variadas. Entre elas estão a defesa da ordem jurídica, o combate ao tráfico de drogas e crimes conexos, a defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor, nacionalidade, imigração e estrangeiros, a prevenção e combate à corrupção, a lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, cooperação jurídica internacional, a coordenação de ações para combate a infrações penais em geral, com ênfase em corrupção, crime organizado e crimes violentos, a coordenação do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, a coordenação e administração da política penitenciária nacional, e também defender os direitos da população indígena. Em resumo, buscamos fortalecer o enfrentamento à criminalidade, com enfoque em crimes violentos, organizações criminosas, corrupção e lavagem de dinheiro e promover o acesso à justiça e proteger os direitos do cidadão. E lembrando que nesse ano comemoramos um grande evento na história do Ministério, o bicentenário de sua fundação. Com 200 anos, este é o ministério mais antigo do país. Em quem somos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem como missão trabalhar para a consolidação do Estado Democrático de Direito. A sua visão é ser reconhecido pela sociedade como protagonista na defesa da cidadania, na proteção de direitos, na integração na política de segurança pública, na cooperação jurídica internacional e no combate à corrupção, ao crime organizado e ao crime violento. O que demonstra o grande desafio que essa pasta possui. Nesse sentido, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vem estruturando e implementando o seu sistema de governança, hoje regulamentado pela Portaria nº 2 de 2022. Dentre as instâncias de governança temos o Comitê de Governança Estratégica, ou CGE, o qual é presidido e coordenado pelo ministro, sendo a instância máxima da nossa estrutura de governança. O CGE tem como atribuição avaliar e aprovar as iniciativas de gestão estratégica, gestão de riscos e controles internos, gestão de transparência, gestão de integridade, gestão de políticas públicas, gestão administrativa, gestão de dados e sistemas de informação e de tecnologia de informação e comunicação, e gestão de continuidade do negócio. Junto ao sistema de governança, foi criado também o Programa de Integridade do Ministério. Vamos falar agora sobre ele. Você sabe o que é o Programa de Integridade do MJSP? O Programa de Integridade consiste em conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, a detecção, a punição e a remediação de desvios éticos, fraudes e atos de corrupção, isso em apoio à boa governança. O Programa está também regulamentado pela Portaria nº 2 de 2022, e busca promover a cultura ética e a integridade institucional, focadas nos valores e no respeito às leis e aos princípios da administração pública. Adotar os mecanismos de preservação da integridade, com critérios de identificação e punição dos responsáveis por possíveis desvios de conduta, também é um dos objetivos do Programa. Existem diversas situações que podem colocar em risco a integridade da administração pública. Portanto, o gerenciamento de riscos à integridade se torna indispensável para que o Programa de Integridade se torne eficaz e efetivo. Assim, é necessário que os eventos que ameacem as questões éticas e de respeito sejam detectados, e também as medidas de tratamento estabelecidas, a fim de mitigá-los. O Plano de Integridade é um documento gerado pelo Programa, em que contém as informações sobre as medidas de tratamento aos riscos de integridade, estabelecidas pelas unidades do Ministério, bem como as ações de integridade e o fluxo interno para tratamento de denúncias. Nele também são abordados os valores institucionais do MJSP, escolhidos com a participação da alta administração e dos servidores do Ministério. Falaremos mais sobre eles no vídeo a seguir.